A benção a todos os grandes mestres da capoeira. E a os grandes maestros do Flamengo. Mestre Bimba, Pastinha, João Grande e João Pequeno. Mestre Caixara e a todos os capoeiristas do mundo. Assim como tantos artistas do Flamengo e esses maestros. Paco de Lucía, Ramón Montoya, Manolo Caracol. Grandes como Camarón de la Isla. Mestre Caixara e a todos os grandes maestros. Mestre Caixara e a todos os grandes maestros. Mestre Caixara e a todos os grandes maestros. Camarão, 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 Camarão Camarão, Camarão, Camarão Camarão, Camarão, Camarão Camarão, 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 Camarão Camarão, 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 Camarão Camarão, Camarão, Camarão Camarão, Camarão, Camarão Camarão, 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 Camarão